Mas nós temos outro assunto, né? Segundo assunto, rapidinho, agora sim, vamos para a PEC da... Vamos chamar de impunidade, Prisco? É, ela foi batizada de PEC da imunidade. É uma proposta do presidente da Câmara, Arthur Lira, que colocou na pauta, semana passada, da Câmara dos Deputados, direto, sem passar em comissões, a ideia já era provar, a toque de caixa, certo de que como líder do Centrão, ele iria atropelar e viabilizar essa PEC. Isso não ocorreu, houve uma reação, até porque as redes sociais se movimentaram, a população começou a reagir, a mídia também forte em cima, porque o que se queria era uma autoproteção, uma autoblindagem dos parlamentares, algo inaceitável. Pois muito bem, o que aconteceu? Foi colocado em votação para admissibilidade. Mas os termos da proposta capitaneada por Arthur Lira não mereciam nem admissibilidade, justamente porque estavam atuando em benefício próprio, de proteção, não de opinião, como foi o caso do deputado Daniel Silveira, mas de práticas nefastas, como a corrupção. Não, protegê-los da prisão em relação ao judiciário. Aí não. Se Daniel Silveira tivesse sido preso por prato de corrupção, é uma coisa. Agora, por opinião, é outra completamente diferente. Precedente gravíssimo, continua a reafirmar aqui. E como é que votaram os 16 deputados federais de Santa Catarina, a nossa bancada? O sim, vamos fechar, Cris, Angela Bim, Darcy de Matos, Carolina Detone, Fábio Schiochetti, linha de baixo, da esquerda para a direita, Coronel Armando, Giovanna de Sá, Daniel Freitas e Hélio Costa. Agora, eu quero fazer um registro. Não é lamentável apenas o cidadão ter admitido essa proposta da PEC da impunidade, imunidade, que virou PEC da impunidade. O pior é votar pela admissibilidade e ir para as redes sociais dizendo que é contra. E isso ocorreu com três deputados aqui. Darcy de Matos, Fábio Schiochetti e Giovanna de Sá. Então, eles falaram, vamos discutir, aceitamos discutir, mas vamos voltar contra. E por que votou pela admissibilidade? É brincadeira. Para resumir, uma proposta com um monte de benefícios para defender os caras que cometeram crimes. Eles, inclusive. Essa autoblindagem. Não, vamos lá. O não, quem votou não? Aí, vamos ver se a sua memória com relação aos nossos parlamentares é boa, Fernando. Deixa eu lhe testar ao vivo aqui, você não está esperando por isso. Eu não lembro. Carlos Fiodini, Pedro Tizai, Carmes Anoto, Ricardo Guidi, Celso Maldana, Rodrigo Coelho, Gilson Marques e Rogério Peninha Mendonça. Esses votaram não. E estão de parabéns. Agora, temos um terceiro telão. Quarto, na verdade, não é o terceiro? O Danilo Gentili. Vamos a ele. Como é o nome desse? Danilo Gentili. Muito bem. Apresentador do SBT. Humorista. E sabe o que ocorreu? Temos tempo ainda? 30 segundos? Mais um minuto. Vamos lá. Vamos lá. O que ocorreu? Alguns deputados da Câmara dos Deputados estão pedindo a prisão do humorista. Não vou entrar no mérito se ele é bom ou mal, se ele falou e escreveu bobagem ou não. Mas também foi opinião. Mas como o tirano Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal, mandou prender um deputado, porque ele opinou. Mesmo que tenha opinado muito mal, não interessa. Mandou prendê-lo. Agora, que é deputado federal, Daniel Silveira. Agora, Fernando, os deputados já estão se sentindo no direito de mandar prender um humorista. Daqui a pouco, o Poder Legislativo e o Judiciário vão sair por aí prendendo todo mundo. É o que se fala, a precedência que abriu-se, né? E como é que ficamos? E o processo democrático, e as instituições, e o direito de manifestação, e o Estado de direito, como é que fica? Brincadeira. Canalhas. E pode mandar prender a gente também. Inacreditável. É censura, né, Prisco? Estão voltando para a censura. Fim da picada. Muito obrigado, Prisco. Abraço.